Eu passo a pergunta, eu usei o termo superação aqui, o senhor gosta, lhe agrada o emprego desse termo para definir essas histórias de vida, a própria história do senhor? Eu acho que você na vida, se tem uma diversidade, você pode usar como uma plataforma para alçar outros voos, ou seu caminho para o abismo. Então, uma diversidade pode fazer com que você, realmente, o que aconteceu comigo, talvez pela exposição na mídia, eu como pianista, eu acho que eu tive um papel importante no cenário mundial. E como maestro, eu comecei uma nova vida aos 65 anos de idade. Mas acabei, por tanto aparecer na mídia, fica, maestro, maestro, passa um motorista de táxi, são quase 40 mil fotos por ano em aeroporto e tudo. Mas eu estava saindo do aeroporto em Manaus, e você tem que ter a sandália da humildade, quando você não alcança um objetivo, tem que ter determinação. Se você alcança aquilo que pode se chamar de sucesso, eu não gosto dessa palavra, tem que ter humildade. Mas eu estava saindo do aeroporto de Manaus, depois de um concerto, e uma moça do McDonnell falou, maestro, só a última fotografia. O pessoal me conhece por maestro, mas às vezes nem sabe. Aí tirou a fotografia, ela saiu toda orgulhosa, falou, consegui tirar uma foto com o Pavarotti. Canta um pouquinho aí, Pavarotti.